On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. Oi e bem-vindos mais uma vez aqui no canal, nosso especial fim de ano. E hoje eu trago pra vocês uma modelagem diferentona de uma manga que pra você colocar aí no seu modelo de fim de ano ou qualquer que seja. Vamos começar aqui então, eu colei um papel pra gente visualizar melhor. E a gente vai começar com o molde da manga. Gente, eu sempre falo que a estrutura base dos moldes, né, seja blusa, saia, manga, calça, é importante a gente ter todos os moldes base prontos. Por quê? É a base inicial, né, pra gente fazer a nossa modelagem. E se você não sabe fazer o molde base ainda, tem aqui no canal, vou deixar linkado na descrição. Então como vocês viram, esse modelo, ele vai ter um volume de pregas só na parte da frente, tá? Então vai ser na frente, com volume, e a parte de trás não tem. Se você quiser fazer na parte inteira da manga, você faz, repete o mesmo processo pro outro lado. Então aqui na base, a gente tem sempre a indicação de onde é a cava da frente e a cava das costas, tá? Então eu vou copiar aqui o meu molde, vou colocar uma medida de altura qualquer, tá? E você define aí a altura que você quer pro seu modelo. Vou fazer uma manga que venha até mais ou menos aqui o cotovelo. Aqui é a minha cava da frente. Vou esquadrar aqui na borda do meu papel pra poder fazer a base da manga. Aqui eu tenho indicando na minha modelagem base, onde é o centro da cabeça da manga. Então com o esquadro eu venho, apoio aqui na base, e vou movimentar ele até encontrar lá em cima a marcação. Aqui tem que tá retinho, e aí eu vou traçar aqui. Na base, do final da cabeça da manga, a gente também vai fazer uma linha na horizontal. Aqui a gente vai abrir pra poder colocar o efeito que a gente quer, ó. Tá? Lembrando que aqui é frente e aqui é costas. Quando eu for fazer o meu modelo, você tem que ter a parte da frente pronta. Tem que contornar a cava da frente, vir aqui com a fita, conferir se a cava da frente da manga tá batendo aqui, porque ela vai encaixar aqui na hora da costura. Então se ela tiver pequena, você vai aumentar. Se ela tiver muito grande, você vai diminuir e vai fazer esse ajuste aqui, caso seja necessário. Então é muito importante você conferir a sua cava da manga com a cava da blusa que você vai encaixar. Tá? Digamos que eu já fiz todas essas alterações, precisa marcar aqui a bainha que você vai querer pra sua peça. Então a gente vai marcar aqui, ó. Vou marcar aqui uns dois centímetros de altura de bainha, porque na hora de cortar, esse aqui tem que tá virado, tá? Aí a gente vai cortar somente aqui. Ó, vou cortar essa parte aqui, que é a base da manga. Pra você definir se essa parte aqui, ela tá com o tamanho exato, você vai definir a altura. No lugar que vai bater o final da sua manga, você precisa tirar a circunferência com a sua fita métrica, deixando uma falguinha de vestibilidade, pra de conforto, tá? Então você precisa verificar isso. Quando você finalizar aqui, você vai dobrar essa parte, porque é assim que você vai costurar, vai virar pra dentro. Aí sim você vai vir aqui e cortar essa lateral, de um lado e do outro com a bainha virada, tá? Porque percebam, essa diferença aqui, olha, pequenininha que deu no molde de um lado e do outro, na hora da costura faz muita diferença. Tá, vou terminar de separar aqui o meu molde, tacar todo ele. Lembrando que essa modelagem, ela não tem folga de costura, tá? Quando a gente trabalha com o molde base, a gente sempre faz medidas sequinhas. E aí é importante você, depois do seu modelo todo pronto, né, finalizado, acrescentar as folgas de costura. Um centímetro em todas as partes que vão ser costuradas. Pronto. Tenho aqui, então, olha, o meu molde feito. Eu vou cortar só o molde da frente, nessa linha, até chegar ao centro. Por isso que a gente fez essa linha aqui vindo do centro da cabeça da manga, porque a gente vai saber onde vai parar esse corte. Aí agora eu vou subir e destacar toda essa parte aqui. Ó, vou vir aqui agora e vou colar em cima de outro papel esse molde. Agora, eu preciso trabalhar nesse pedacinho aqui. Bom, eu vou vir aqui e vou ver quanto que eu tenho na minha base da parte da frente. Eu tenho 15. Então, eu vou dividir essa parte aqui por 3, tá? Pra ficar mais fácil. Então, eu vou fazer aqui, ó, 5, 10, 15. Agora eu vou vir aqui com o esquadro e faço uma tirinha. Você pode fazer quantas você quiser, tá? Porque se eu dividir muito, aqui no final vai ficar difícil de trabalhar. Venho aqui, esquadro. Pronto, fiquei com 3 partes, tá? Parte 1, parte 2, parte 3. É bom numerar pra depois você não se perder. Agora eu vou cortar. Agora eu vou vir aqui com a minha fita. Você pode trabalhar com cola, né? Vou unir aqui pelo topo, tá? E vou abrir só embaixo. E aí você vai abrir o quanto você quiser. 7 centímetros. Então, eu vou seguir com essa medida pra todas as partes. É importante lembrar aqui. Quanto mais você abrir, mais pregas você coloca. Aqui, ó, minha parte 2. Lembra que eu numerei? Então, eu vou posicionar aqui em cima. Vou ver aqui a minha medida, ó. Vou juntar aqui em cima. E vou conferir aqui pra abrir exatamente o que eu abri na primeira. Então, 7 é aqui. Vem aqui com a minha terceira parte. Vou unir aqui em cima. E vou abrir o tanto que eu defini. Você pode abrir medidas diferentes, tá? Não tem problema. Por exemplo, aqui. Eu abrindo 7, eu vou ter que botar isso aqui super inclinado, ó. Eu vou seguir um bom senso aqui, né? Vou fazer algo relativamente mais harmonioso, ó. Aqui ficou com 4. Não tem problema nenhum, tá, gente? Você vai ajustar essa manga de acordo com o total que você abriu. Vamos, então, harmonizar isso aqui. Nessa parte aqui do centro, eu vou subir 3 centímetros. Você pode subir 4, 5, enfim, quanto você quiser. Tá? A gente vai fazer isso aqui novamente. E aí, você pode fazer tanto a mão livre, quanto usando uma régua curva. Em cima, a mesma coisa. Eu não posso fazer essa entrada aqui. Encontrar aqui a outra cara. Vamos cortar essa peça no fio reto. duas vezes, tá? Peça da frente, peça das costas. E eu vou montar ela no morim pra vocês verem o efeito que ela tem montadinha finalizada. Mas antes, eu vou cortar aqui pra vocês verem o molde finalizado. Ah, uma coisa muito importante. É marcar a posição do topo. Do meio da cabeça da manga. Porque essa parte aqui, ela tem que casar com a costura do ombro. Então, a gente não pode deslocar isso daqui. Esse aqui é o resultado do molde que vocês vão ter em mãos. Lindo, né? Vamos agora montar essa peça. Fala-la-la-la-la-la-la-la Tease the season to be jolly Fala-la-la-la-la-la-la-la Done we now, our gay apparel Fala-la-la-la-la-la-la-la Troll the ancient yuletide carol Fala-la-la-la-la-la-la-la A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL